A Paz do Senhor, convido o pastor Francisco Batista para proceder com a leitura oficial nesta noite. Saudamos irmãos e a Paz do Senhor, convidamos os irmãos para abrirem nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 7, tem como título a bondade de Deus. Amém. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e é o que bate e se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis da boas coisas vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei e os profeta. Amém. Quantos necessitam das orações? Amém. Todos nós necessitamos, devemos sempre orar uns pelos outros.